Temos aqui um elevador social, um outro elevador de serviço E portaria, no caso a zeladoria, mas a portaria remota, a vantagem é que é na base do TAG E você tem esse sistema de eclusa, quer dizer, eu venho aqui no hall, tanto para entrar quanto para sair Eu tenho que esperar uma porta fechar para que eu possa abrir a próxima Ok, então não corre o risco de entrar alguém aqui enquanto eu estou saindo Se alguém entrar sem autorização, vai ficar preso aqui dentro Até que alguém apareça lá para tirar, então é bem seguro E aqui é a entrada, rampa para acessibilidade Aguarita Entrada de banhistas E a fachada aqui é bem agradável, tem trabalhado ali um porcelanato 3D, né, com relevo A fachada, eu tenho aqui essa pele de vidro na altura das garagens É um edifício alto, bem separado, um apartamento do outro pelo corredor Então é totalmente isolado Embaixo você tem aqui o comércio, né, escritório de contabilidade Tem uma academia de artes marciais Ali na esquina é a terceira avenida, estou perto aqui do mercado Angelina, de panificadoras Muito bem servido de comércio, a vizinhança também aqui é tranquila Olá, hoje eu vim aqui no residencial Peniche Vim te mostrar duas unidades E elas têm assim uma pegada completamente diferente no quesito decoração São unidades na mesma prumada Com a mesma metragem de 121 metros quadrados privativos Com vaga de garagem dupla, ou seja, gaveta Inclusive as duas são muito parecidas na distribuição E o grande diferencial não é nem a vista Porque um é décimo andar, outro é décimo segundo Então não faz diferença A diferença principal é na disposição da cozinha Que vocês vão ver agora E principalmente da mobília Um é bem carregado, estilo clássico O outro já é mais moderno, já está prontinho para uso Você vai ver, deixa a sua opinião do que você prefere Que tipo de mobília, que tipo de decoração E só lembra um detalhe que eu sempre falo O que importa na compra do imóvel não é mobília Esqueça isso aí, você compra, arranca, faz do jeito que você quiser Se quiser tocar fogo em tudo, toca Se quiser doar, se quiser vender Faça o que bem entender O que não pode ser mudado é o endereço do teu imóvel Vai continuar sendo ali A vista que ele tem Porque você não pode mandar derrubar um prédio para abrir vista dele E também a questão de ventilação, posição solar Presta atenção nisso Outro detalhe também é a área interna Eu posso derrubar paredes Como eu vou sugerir ali De aproveitar, usar a Demi Suites Transformar numa suíte grande com closet Posso fazer Dentro do apartamento é meu Eu faço o que bem entender Se quiser derrubar todas as paredes e transformar num loft Ok O que eu não consigo é aumentar a área externa Eu não vou roubar a área do corredor para ampliar meu apartamento Eu não vou tirar um cômodo do vizinho para trazer para o meu Não dá Então sempre presta atenção Na área interna, que você não pode mudar Espaço sim, a área não E na vista e no endereço É isso que pesa na escolha do apartamento De resto, tudo é passível de ser mudado depois de adquirido Eu quero que você me acompanhe agora nessa visita Eu te peço desculpa porque a área de lazer está toda trancada, bloqueada Eu vou tentar colocar umas fotos da construtora Para suprir essa falta aí que não foi por culpa minha E então eu quero que você me acompanhe agora nessa visita Sinta-se aqui visitando esses imóveis Relaxa, senta e vamos curtir esse momento Até lá Quero que você se sinta aqui comigo visitando esses imóveis E aqui na área externa a gente vai conseguir circular Tem aqui um playground, um quiosque com churrasqueira Eu vou tentar colocar umas fotos aqui no vídeo para ilustrar É uma pena não poder entrar nas áreas de lazer Aqui esse quiosque com churrasqueira, carvão Uma boa piscina A área de piscina está excelente aqui, ó Bate sol, agora são quase quatro da tarde e ainda está pegando sol Temos uma piscina com raio Uma de banho, a prainha para colocar a espreguiçadeira A piscina infantil Bastante terraço Vamos lá Residencial Peniche 1202 Já de cara o lavabo Uma decoração bem carregada nesse aqui A área técnica aqui é uma sacada e que daria inclusive para abrir essa porta e aproveitar Eu já vi em alguns prédios, o que que eles fazem? Empilham ali as máquinas de ar-condicionado com um brise para isolar E ganha toda a sacada aqui para ficar com ela aberta Para botar uma folhagem, para pôr uma cadeira ali fora, enfim Dá para aproveitar bem A mobília é carregada, tá? É estilo clássico carregado Então é do gosto de cada um De repente você vai modificar E aproveitar de outra forma Aqui todo o espaço na sala de estar Tem muita cadeira Churrasqueira gás Foi adaptada aqui Existe o espaço de churrasqueira a carvão Mas ele preferiu colocar uma a gás Você pode modificar Bancada toda em pedra Sabe o nome dessa pedra, Barbieri? Não sei, mas é gás Bota assim, é uma pedra cara E olha esse armário Olha esse armário Ele é todo revestido Fora o migalto brilho Por dentro Olha aí, Barbieri Especializa os moldes Um amortecedor nas portas Todo em alto brilho Como eu disse Questão de gosto Alto brilho Bastante pedra Fizeram uma decoração Clássica aqui Um pouco mais sóbria Um pouco mais carregada Porque é bem escura Mas assim, os elétrons Ótimos Brastemp, Inverter Electrolux Primeira linha Um fogão grande Bem banquinho Aqui está praticamente sem uso Esse fogão está quase novo Coifa Está muito bem montado Aqui ainda tem até um dispenser Para instalar um bebedouro Bastante tomada Para auxiliar aqui Na instalação dos elétrons Muito armário Muita armazenagem Aí a área de serviço também Com os armários legais Aqui para dispensa E tudo mais A lava e seca Aquecimento a gás No apartamento O varal de teto Vou entrar aqui na suíte master Todos eles têm uma vista interessante Como é o apartamento São dois por andar E ele é de ponta Eu tenho três faces A norte A sul E a oeste Que é continente Espaçoso aqui O ambiente da suíte master Hoje Só tem uma cômoda E os criados mudos E mais essa aqui Claro Você vai colocar aqui Um guarda roupa Vai colocar um armário grande Como eu falei Decoração é uma questão de gosto Aqui está bem carregado Aí se você quiser Tira Deixa mais clean Aqui o banheiro da master Ducha com aquecimento a gás Bastante espelho Bem trabalhado na pedra Vamos lá É uma master E uma demi São dois dormitórios Dividindo o mesmo banheiro Aqui a primeira demi Você tem uma cama grande Olha isso aqui Questão de gosto Vai ter gente que vai me falar Como a gente Que é uma cama muito grande Para um quarto desse Eu concordo Porque onde é que vai colocar O armário aqui De repente você tira isso Foi uma cama box padrão Um armário ali no canto E está ok Como eu sempre falo Preocupe-se com os espaços Com os limites Eu posso quebrar parede Integrar com sala Fazer o que eu quiser Eu não posso aumentar Isso aqui para fora E não posso mudar o endereço dele Mudar a vista Aqui dentro Você faz o que bem entender Quer tirar isso aqui Quer colocar do seu gosto Faça Esse apartamento aqui Está com preço menor Do que o outro Que eu vou mostrar Na sequência Então aqui É o banheiro Dividido Pelas duas dele Eu tenho O ambiente de vaso E ducha Bem isolado Aqui a porta Que dá para um dos dormitórios A pia que fica Livre para os dois O lavatório E aqui O segundo dormitório Você vê Que tem cadeira solta Tem um pouco de exagero Assim Mas é questão De montar do seu gosto Todos eles Com split Aqui outra cama Com cabeceira Um pouco menor Mas lá Uma cômoda E aqui um armário Aí você vê Tem uma cômoda diferenciada Um lustre O armário é simples Grande Já está aqui Bem posicionado Mas é um armário De fabricação Bem simples Que a gente sabe Bem popular Por assim dizer Está aqui Bom Novo Funcionando Para quem quiser Entrar de imediato E depois fazer as reformas Do seu jeito E aqui A gente vê A área de De lazer Inclusive Do condomínio Que a gente vai conhecer Depois Ali as piscinas Playground Pega bastante sol Porque é vista norte Bem posicionado E é isso aí Vamos para a próxima Agora vamos visitar A unidade 1002 Agora que eu despachei Meus dois Colegas vacinados Imunizados de covid Vamos poder conversar Mostrar com mais calma Sem tanta alvoroça Sem tanta bagunça É muito bom sair com os dois É muito legal Mas Para gravar Fica complicado Principalmente Nosso querido Barbieri Uma realeza em pessoa E olha aqui Também Esse aqui tem Bastante mobília Bem todo revestido Questão de espaço De armazenagem Olha os detalhes Esse não tem Amortecimento na porta Já é uma situação Que não é como Aquele outro Mas é uma mobília Bem mais clean Tem os detalhes Mais rebuscados Tem o papel de parede É um lustre Com cristais E tal Mas é bem Mais clean O que ele fez Aqui de diferente Esse anteparo Aqui Tipo de um Um brise Um ripado Ele é vazado Tá Aqui Tudo preso Para isolar A churrasqueira E aí Estender a parede Para colocar um sofá Ocupando Toda a sala Você tem um ambiente Maior aqui Na sala de estar Com uma TV grande Um rack Está uma planta Mais resolvida Mais bem resolvida A vista É praticamente a mesma A gente está falando De dois andares De diferença Aqui eu estou no décimo Nós fomos no décimo segundo Mesma planta Mesma vista Mesma vizinhança Pega o sol igual Ventilação cruzada igual Aquela situação Que eu falei De abrir ali Onde tem as janelas E aproveitar Aquela sacada técnica Pode fazer aqui também Põe uma porta Balcão Que não quer que apareça Fecha a cortina Joga as máquinas Para o lado Vou mostrar de novo Aqui Porque isso aqui É uma solução Que eu acho Simples E pô Vai te render espaço Cara Aqui ó A sacada já tem Não é Não tem falta de segurança Ela é super segura Tem a parte de alvenaria E a parte da grade A altura perfeita De parapeito O que eu faço Eu abro isso aqui Posso pegar esse canto Aqui para garantir Ou bem no meio Faço uma porta Balcão para entrar lá A saída da infra Do split É ali ó Então eu posso fazer Essa parede inteira Empilhar Os splits Um em cima do outro E colocar um brise Uma veneziana De alumínio Para isolar eles Com ventilação Claro Mas eu isolo A aparência deles Não vai ficar aparecendo Essas máquinas E eu ganho Todo esse espaço Aqui Cara Que tem mais de 2 metros Posso perfeitamente Colocar duas poltroninhas Daqui a pouco Quer estender uma rede Aqui para quem curte Ficar numa leitura Dependendo do horário Do dia Ou agora De ele sentar aqui Tomar um sol À tarde Porra Tranquilo Aproveita melhor É um desperdício Uma área desse tamanho aqui Já saiu a bit Você pode fazer Ninguém vai te incomodar É dentro do teu apartamento Já vi vários prédios Onde o pessoal fez Aproveita melhor Esse espaço Já que aqui É integrado Certo Vamos lá Tenho aqui então O canto da churrasqueira Ela é a carvão Cada um tem sua preferência Essa aqui já foi usada Eu sempre digo Vai fazer Deixa eu ver Se esse aqui tem um dump Vamos iluminar Esse aqui está sem o dump O que é o dump É uma portinha que fecha Você normalmente vem aqui embaixo Uma alavanca Você puxa Ele sobe Tipo uma guilhotina E vai fechar O duto do churrasco Por que eu estou falando isso Eu aqui estou sentindo o cheiro Está voltando Então você tem que ter duas coisas O dump lá em cima E o tampão Para colocar aqui Não está em uso Fecha Joga os espetos aqui dentro Grelha Fica ali Tá Mas então Só fazer isso Não vai te incomodar com o cheiro É a carvão Que todo mundo gosta Ah não quero a carvão Faz uma gás Igual o vizinho lá de cima fez Fecha o duto Instala aqui uma churrasqueira gás Puxa a mangueirinha do gás Que está o fogão ali Vai por dentro dos móveis Chega lá Tranquilamente Então aqui ficou Mais isolada A cozinha Em comparação a outra unidade Que nós vimos Eu gosto de mostrar Opções de plantas diferentes Aqui a gente consegue Ter essa noção Acho a cozinha Mais privativa Se achar Que falta espaço Tira fora isso aqui Fica uma circulação Grande aqui na cozinha Tira essa bancada Aqui é só para uma refeição rápida Café da tarde Café da manhã Estou sozinho em casa Para comer Não vou botar A mesa na sala Vou me servir por aqui Já é uma cozinha Também que ficou mais escura Bastante imobiliário Preto De repente Se você Dar mais uma carregada Na iluminação Já te resolve Em compensação A área de serviço Toda clarinha Uma geladeira De apoio No caso Um freezer Fica aqui De apoio A lava e seca Bancada Varal de Sob medida Aquecimento a gás Uma excelente Ventilação Aqui na área de serviço Importante para secar Um lençol Uma colcha E agora vamos conhecer A área íntima Aqui também Se quiser se isolar Coloca uma porta de correr Eu isolo A área íntima Em cima dessas caixas Aqui desses disjuntores Coloca um espelho grande Ou um quadro Já isola também O espelho é interessante Porque se você Põe um grande Aqui do corpo inteiro Além de ampliar Dá mais claridade E te ajuda Aqui até naquela Antes de sair de casa Daquela última Checada na visual Armário Aqui da Sweet Master Olha que bacana Revestimento Em couro sintético A TV Embutida Na porta do armário Por que que é legal Isso aqui é mais caro Para fazer Do que aquela Que é embutida Só no armário Mas a vantagem Dela é que Ela não te toma Espaço No armário Olha aqui Existe um trilho Toda a instalação elétrica Aqui Para a TV Deixa eu mostrar No perfil Aqui ó A TV está Na porta E fica a fiação Aqui Mas ela corre E eu não perdi A parte do armário Continua aqui Todo o armário Continua aqui É A diferença De quando a TV Está embutida Eu perco Toda essa área Aqui Para ficar Ela instalada Então Fica a dica Também disso Cama bem resolvida Uma cabeceira Que vai de ponta A ponta A cama Que é pequena É uma Tamanho padrão Você podia colocar Aqui facilmente Uma Queen Que ainda tem Espaço de sobra Ou uma King E de repente Trocar As cômodas Até para ver Mais aqui Porque eu tenho Uma ótima área De circulação Aqui ainda Dá para tranquilo Botar uma cama Bem maior A vista aqui A mesma da sala Temos o banheiro Da suíte Compacto Porém Funcional Janela para a rua Aquecimento a gás E piriri Pororó Chegando aqui Então A Demi Suite Que são Dois dormitórios Compartilhando Um banheiro Então vamos lá Primeiro Primeiro dormitório Essa luminária Está legal Parece até uma Clarabóia Ela é grande Parede toda Revestida As prateleiras A cômoda Armário Até o teto Está bonito Em tons agradáveis Todas as paredes Revestidas com papel Vizinho Está distante Claro Aqui temos Um terreno grande E uma casa Vai sair alguma coisa? Um dia vai Balneário Camboriú Você viu Casa Viu Terreno Vai sair Alguma coisa Algum dia Não tem conversa Aqui Vida real Sinceridade Então lá Banheiro Que é compartilhado Pelos dois dormitórios Está aqui A área do banho Do vaso Que fica isolado Então assim Ah um filho meu Está tomando banho Está usando vaso Fecha aqui O outro abre a porta Pode usar a pia Escovar o dente Pentear Então Essa parte Que é de uso Mais rápido Fica solta Para os dois Claro Sei lá Um filho já é casado Vou estar com a namoradinha Fecha aqui Tranca O outro não vai acessar o quarto Mesma coisa ali Vem aqui Fecha Tem privacidade Agora o banheiro O banho Fica separado Esse dormitório É um pouco maior Já tem os armários Aqui De fora a fora Espaço Para duas camas Aqui De solteiro Claro Caberia perfeitamente Uma de casal O ambiente aqui É bem grande Tá Bem grande Deixa eu mostrar Vista lá Para a área de lazer Face norte Pega o sol da tarde Aí vamos Antes de encerrar Aqui Conjecturar O que poderia ser feito Isso aqui está pronto Para uma suíte Correto Posso usar isso aqui Como suíte Está ali o banheiro Tá Uso isso aqui Por exemplo Como closet Dessa suíte aqui Faço um home office Deixo os armários Deixo um closet Posso chegar aqui Colocar uma porta No corredor E transformar E transformar isso aqui Numa suíte Grande Com closet Closet Quarto Enfim Monto como bem entender Já resolvo Para quem Quer deixar só uma suíte De hóspedes Ou tem só um filho Pega essa aqui Os fundos que fica maior Resolve essa situação E ganha espaço Eu sou o Demian Corretor avaliador Especialista em alto padrão Tenho essas unidades aqui Outras no mesmo padrão E se você tem uma unidade E quer vender Entre em contato comigo A gente tem uma equipe especializada Vamos trabalhar a venda Do teu imóvel Realizar o teu investimento Outra coisa Se gostou do vídeo Deixa teu like Se não gostou Diga por que Vamos tentar melhorar Se for possível Atender a solicitação Compartilha com alguém Que possa se interessar também Pode ter um parente Um amigo querendo comprar Aqui em balneário Fala pra ele Pô, compra um cara lá O Barbudinho Dei minha gente boa Manda falar comigo E também Te inscreve no canal Cara, eu tenho assim Me esforçado Para postar Quatro, cinco vídeos Por semana Então se você estiver inscrito Vai receber a notificação Ativa o sininho ali Aí vai receber a notificação E vai ter um programa Todo dia diferente Para assistir Conhecer o imóvel Eu não fico focado Só em frente mar A gente no dia a dia Na vida real O hashtag Vídeo de corretor Vai visitar obra Vai visitar apartamento Na quarta avenida Bairro Vou tentar em Alguns de cidades vizinhas Alto padrão Médio padrão Apartamentos grandes Pequenos Vou te mostrar de tudo E quando eu vou no imóvel Procuro mostrar completo Desde a fachada do prédio Garagem Lazer Apartamento E ainda dá os pitacos Dá umas sugestões De como aproveitar melhor Falei demais Vamos lá Até a próxima Te aguardo no vídeo Que vem em seguida Até lá Faz uma foto minha Aqui nessas cadeiras Fica na poltrona ali Barbeiro Cruza a perninha Luiz Barbeiro O clássico Olha Ainda bem que eu estou filmando Eu vou guardar isso aqui Para depois Tchau 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 Tchau